Olá meus amigos e amigas, no vídeo de hoje eu falo e dou para vocês algumas dicas sobre como ler obras filosóficas, como começar a ler e estudar obras filosóficas. E eu começo aqui com esse papo de hoje, esse vídeo, trazendo para vocês algumas coisas da minha experiência com a leitura filosófica e com o estudo da filosofia. Esse vídeo é dirigido para todos aqueles que estão em um estágio bem inicial, estão em um primeiro contato, em um primeiro momento com a filosofia, ou que pretendem começar a desenvolver algum tipo de leitura filosófica. Serve tanto para quem está dentro da universidade, quem já começou a cursar filosofia, ou para aqueles amantes do saber, aqueles interessados em filosofia, ou mesmo aos autodidatas que queiram ter o prazer de uma leitura de uma obra clássica ou de uma obra contemporânea na filosofia. Pois bem, a primeira dica que eu trago para vocês sobre como ler obras filosóficas e sobre como começar a estudar por essas obras seria a respeito das dificuldades iniciais. Vocês têm que ter bem claro que, e a primeira dica que eu deixo para vocês aqui, que todos aqueles que iniciam numa arte, ou que iniciam no estudo de um saber, de um conhecimento específico, vão ter necessariamente que passar por certas dificuldades. O início é sempre mais complicado, para quem lê da mesma forma. Para quem vai se confrontar com a leitura de uma obra filosófica, com o fim de estudar, de compreender aquela obra, necessariamente você tem que saber, e a primeira dica que eu deixo aqui para vocês, é que o nível de abstração ou de profundidade das questões filosóficas vão aparecer nessas obras. E a inexperiência do leitor, nesse primeiro momento, vai ficar muito evidente, principalmente com a terminologia filosófica. Como vocês sabem, ou devem saber, toda ciência tem uma terminologia, tem um sem número de palavras e de conceitos que ela abre mão, que ela faz uso, melhor dizendo. A filosofia não deixa de ser diferente. Ela tem várias palavras dentro de um vocabulário que lhe é muito próprio, muito específico. Então, isso vai ser o confronto inicial que você vai ter com alguns conceitos, que vão variar de pensador para pensador, de autor para autor, mas que, na base da filosofia, são mais ou menos sedimentados, são os mesmos. Então, a primeira dica, e ao mesmo tempo a primeira colocação que eu faço para vocês, é que tenham certo em suas cabeças, tenham certo que vocês vão, no momento inicial, para quem começa a estudar filosofia e começa a fazer as leituras das obras de filosofia, você vai se confrontar com dificuldades iniciais, muitas delas passando pela profundidade dos textos, pela exigência desses textos, pela inexperiência sua ante a filosofia, ou seja, você é um leitor novel, você é um leitor iniciante de filosofia, você é um estudante de filosofia e com suas terminologias. Para isso, e aí vem a minha segunda dica, você tem que ter também certos requisitos, ou seja, para a leitura e o estudo de obras filosóficas, você tem que ter em mente e ter em você certos requisitos para essa leitura. Dentre esses requisitos, há pelo menos dois questionamentos que eu colocaria nesse primeiro momento, para quem tem um início de estudo na filosofia e vai ter que encarar obras escritas por pensadores, seriam duas perguntas. Primeiro, que obras lê? Que obras da filosofia eu devo ler? A filosofia tem mais de dois mil anos de história, isso só no Ocidente. Então, vocês imaginem que essa pergunta é muito decisiva, ela é decisiva. que obras devo ler? E a outra, por qual período começar? Filosofia? Tem a filosofia antiga, tem a filosofia clássica, medieval, moderna, contemporânea, enfim. Por qual período começar e quais obras eu devo ler primeiramente? E aí, ainda dentro dessa segunda dica, eu sugeriria aqui a vocês, leitores e iniciantes na filosofia, estudiosos em primeiro degrau, no primeiro degrau do estudo, do conhecimento amealhado pela filosofia, leiam alguns clássicos, eu digo alguns porque é impossível ler todos, ninguém vai ler todos os clássicos da filosofia, é muito difícil fazer isso e leva uma vida. Então, leiam alguns clássicos, escolham alguns nomes que têm obras de referência em toda a história da filosofia. Leiam Platão, alguma obra de Platão, leiam alguma obra de Aristóteles, leiam Descartes, na modernidade, leiam Schopenhauer, enfim. Russell, Sartre, aquele pensador ou aquela pensadora cuja referência você tiver por perto, ou se alguém já lhe falou, ou se na sua casa tem aquele livro, ou na biblioteca próxima a você, mas leia alguns dos clássicos. Você pode começar por alguns dos clássicos. Segundo, ainda nessa dica, procure pensadores ou filósofos que, além de serem grandes pensadores e que contribuíram com suas obras para a história da filosofia, que eram também grandes escritores, que tinham grandes qualidades ao escrever. Afinal de contas, nem todo pensamento filosófico é escrito de forma confusa, ou melhor dizendo, não confusa, mas complexa, ou de forma obscura, ou de forma a dificultar ao extremo o entendimento daquele que a lê, que a conhece, que a percebe. Portanto, não tenham medo de procurar os aforismos de Nietzsche, a forma como ele escrevia, em várias de suas obras, com um estilo por vezes literário, por vezes poético, com sentenças mais curtas, ou com um pensamento, uma reflexão condensada num parágrafo maior, ou menor, enfim, procurem Nietzsche, procurem Descartes, como eu já falei, que tinha uma escrita muito mais objetiva, mais lógica, sistêmica, que tinha uma escrita expositiva, quase que de caráter científico. Aristóteles, ou o próprio Schopenhauer, que era um pensador, um filósofo, que escrevia maravilhosamente bem, ele tem, inclusive, várias obras escritas sobre a arte de escrever, sobre a arte de argumentar. Então, eu lhe daria essas minhas dicas, nessa segunda dica, eu lhe daria essas sugestões para começar a ler. Mas, enfim, seja por aí. E, para terminar essa segunda dica, ainda dentro dela, evite as obras mais pesadas, as obras mais densas, as obras que a crítica, ou que as revistas, ou que outras pessoas já falaram para você, que demandam mais tempo, mais experiência como leitor. E, outra sugestão de leitura, para quem vai começar dos mais antigos, são os pensadores romanos. Sêneca, Marco Aurélio, o próprio Cícero, enfim, os estoicos romanos, o estoicismo romano, tinha obras cujo pensamento era de caráter muito prático, eram ensinamentos para a vida, um tanto quanto diferentes da filosofia grega, que era um pouco mais densa, era mais conceitual, era mais abstrata, às vezes. Então, eu faria, daria para vocês essa sugestão. Uma leitura que seja acessível e que tenha esse caráter, já que você está iniciando. A terceira dica, para quem vai começar a estudar filosofia, está dando seus primeiros passos, que eu acho muito importante ter em mente, é compreender a especificidade da leitura filosófica. A leitura filosófica requer uma compreensão para além da literalidade do texto. Ela requer uma compreensão para além da literalidade textual. Ou seja, não é só o que está escrito ali, que aparentemente pode ser mais simples ou mais complexo. Não é só aquele argumento, ou aquela afirmação, ou aquela narração, aquela dissertação que um pensador faz. Às vezes, o que ele quer dizer não está preso àquela sentença, não está preso àquele parágrafo. É apenas o início do desenvolvimento de algo muito mais profundo e que vai ser encadeado ao longo da obra para que, ao final ou mais à frente, fique mais claro ao leitor. Então, tenha em conta que você vai se defrontar com uma leitura que tem um caráter de especificidade, que é a leitura filosófica. Ela é diferente da leitura de um outro saber ou de uma outra área do conhecimento. Ela não é como a leitura de um manual técnico, que é o objetivo, é específico, é científico. Ela não é como a leitura de uma receita de bolo, que diz como você deve fazer e o que você deve misturar. Não, ela requer esse cuidado. Você vai ter que se defrontar com uma busca de um sentido maior dentro do texto, que nem sempre vai ficar evidente. Às vezes, esse sentido maior daquele tema, daquela obra, ele está escondido ou ele está nas entrelinhas. Por vezes, ele pode ficar muito claro e evidenciado, mas, por vezes, esse sentido não vai aparecer no início da leitura, mas muito mais à frente. Portanto, você vai ter que ler para refletir. Estudar filosofia a partir da leitura das obras dos pensadores é um exercício de ler para refletir, ler para pensar, ler para ruminar aquelas ideias dentro de você. E esteja pronto para o espanto. Até porque a filosofia tem como primeira disposição de espírito a disposição de quem se espanta, de quem se admira com as coisas. A filosofia, no momento inicial, vai mexer muito com as suas estruturas. Ela vai pôr em prova, em dúvida, em xeque, várias das suas convicções. Se você tiver algumas religiosas, espirituais, materiais, existenciais, sociais, muitas delas, tenha certeza, a partir da abordagem que é dada por certos autores, serão muito abaladas. Então, você vai aprender, você vai crescer com a leitura, ela vai te dar um estofo muito grande, vai te dar uma bagagem muito grande, mas você tem que ter humildade para saber que ela requer essa disposição de espírito, de você ter a capacidade de se inquietar e de se espantar, no bom sentido, para você se admirar frente à realidade que vai ser colocada para você a partir daquelas obras. A quarta dica desse vídeo é sobre o ambiente para essa leitura. Necessariamente, ou idealmente, você, ao estudar filosofia, deve buscar concentração, quietude, serenidade, silêncio e um certo isolamento. É muito difícil você fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, um pouco mais densa, um pouco mais pausada, mas num ritmo natural, se você não tiver no seu entorno as condições para que a sua mente possa se voltar, a sua atenção possa se voltar para aquele texto e para todas as nuances que ele vai lhe mostrar. Portanto, eu sugiro, nessa quarta dica, que o ambiente seja de concentração, de isolamento e de silêncio. Se você não tiver esse ambiente na sua casa, procure criá-lo. ou você sai de casa e busca um lugar que você tenha à disposição para fazer essa leitura, seja por uma hora, duas horas, o tempo que for possível, dentro da sua agenda diária, ou busque uma livraria, uma biblioteca, melhor dizendo, uma biblioteca na sua cidade ou perto de você, onde haja um lugar específico e mais agradável para você desenvolver aquelas suas horas de leitura. por mais, se você não tiver esse lugar, se você não tiver essas condições, às vezes até financeiras ou físicas, de dispor desse ambiente, dessa ambiência de quietude, procure, dentro da baderna ou dentro da agitação, que por vezes é a casa de alguém que mora com muita gente, por exemplo, aqueles horários do dia em que as pessoas já estão mais calmas, já estão mais quietas. Se for à noite e você tiver disposição e gostar de ler à noite, procure aquele horário em que as pessoas já se recolheram, já foram dormir e então você vá lá para o seu cantinho, para a sua mesa de jantar ou para a sua poltrona, enfim, um lugar que você se sentir mais à vontade e comece a sua leitura. A quinta dica desse vídeo é sobre a postura em relação aos livros de filosofia. A filosofia e a leitura filosófica requerem uma postura ativa, ou seja, você não vai ficar apenas lendo e recebendo aquele conteúdo do que você está lendo, daquela obra, de forma passiva. Ela não é algo para você simplesmente aceitar, ler, absorver e aceitar. Não. Requer que você tenha uma postura ativa na sua leitura. Você tem que também, de alguma forma, questionar o que você está lendo. Você tem que olhar aquele texto com um olhar de indagação, um olhar de quem está à procura de algo. A quinta dica, ou melhor, a sexta dica, diz respeito à velocidade de leitura. Meus amigos e minhas amigas, se você se defronta com um texto que é mais denso, que é mais complexo, que traz argumentos sólidos, ou que traz uma narrativa diferente da de um romance, de um conto, ou de um livro didático, você vai precisar necessariamente de um ritmo natural de leitura. O seu ritmo. Até porque você vai tentar compreender o que está ali. E nem tudo que está ali, como eu já falei para vocês, vai ser dado em primeira mão. Às vezes, você vai ter que buscar aquele sentido no navegar da leitura, no desfrutar da leitura. Então, você tem que ter um ritmo natural, muita calma e não correr. Não é necessário correr. Se você correr, ou se você ler muito rápido, muito apressadamente, há grande chance de que você não entenda nada. Até porque, lembre-se, e esse vídeo é para quem está começando a leitura de obras filosóficas e quem começa também a querer estudar filosofia, você está num estágio muito inicial. Portanto, você não tem, e eu parto aqui do princípio, que você não tem bagagem filosófica, que você ainda não tem carga de leitura e que você não tem experiência intelectual necessária para compreender todos aqueles conceitos e aquilo que um autor vai trazer para você a partir da leitura de certo tema ou de uma dada realidade. Portanto, leitura natural. A sétima dica é respeite o seu próprio tempo de aprendizado. Não adianta você querer ler muito rápido, assim também como não adianta você querer com muita ânsia chegar às conclusões ou entender plenamente tudo que o autor tem para lhe dizer. Se você conseguir entender a essência daquela obra ou a síntese do seu pensamento ou aquilo que compõem as partes daquele texto ou a ideia central, você já fez um bom trabalho. Então, tenha também claro que você tem que respeitar o seu tempo de aprendizado. Se você não compreender aquilo que você está lendo porque é muito difícil para você, para o seu nível de leitura, filosófico, inclusive, busque o apoio de quem já leu. Converse com algum professor, peça a opinião de quem já leu a obra para saber se você tem ou não ou está compreendendo ou não aquilo que está lendo. procura leitores mais experientes, busque o auxílio de um dicionário de filosofia na sua biblioteca ou até online para tirar dúvidas em relação a certos termos, certas terminologias usadas pelos autores, pelos pensadores e pela filosofia de um modo geral. E, se possível, até um livro de introdução à filosofia pode lhe ajudar a esclarecer alguma coisa sobre o contexto da época, o período em que aquele autor escreveu e qual era a corrente filosófica, a corrente de pensamento que ele se filiava. A minha oitava dica diz respeito à adoção de uma postura aberta, ou seja, quando você vai ler uma obra que lhe é totalmente nova e mais, é uma obra de filosofia, portanto, é um exercício do pensar, você não pode se colocar numa condição de fechamento, você tem que estar aberto, você tem que estar aberto ao que o autor tem para lhe dizer, para lhe contar, para lhe expor. Não adianta você ir fechado para a obra. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você já ir cheio de preconceitos e, de antemão, querer ir contra o que o autor está lhe dizendo ou desmerecer o que ele escreveu ou achar que ele não tem razão porque você pensa de outro modo. Não, você tem que ter, você tem que adotar uma postura aberta. Portanto, você tem que receber a obra e deixar que ela te toque, que ela chegue até você, até o teu íntimo, até a tua compreensão, teu intelecto, de forma mais aberta possível. Essa abertura é para o novo que a obra traz, para o mistério que está nela, para a dúvida. Você tem que ter uma atitude de dúvida, porém, a dúvida no sentido de esperar abertamente por aquilo que o autor tem para lhe dizer. E, para isso, você tem que adotar esse estado de espírito. Você tem que ter um esforço que a obra vai demandar, que é o tempo que você vai passar para compreender o que ele tem para lhe dizer e quais são as categorias, os termos, os conceitos, as definições que ele vai trabalhar em cima daquele determinado tema e, no final, esse desafio é recompensador. Porque, no momento em que você conseguir compreender que aquela obra te tocar de alguma forma, positiva ou negativamente, mas que ela te trouxer uma mensagem, que você conseguir compreender essa mensagem, o que o autor tinha a dizer ali, qual era a leitura da realidade que ele estava fazendo, você vai poder de fato dialogar com as questões que ele traz. Não se esqueça que filosofar é, acima de tudo, questionar. Então, você vai ser exposto a um sem número de questões, de indagações e de dúvidas. Então, evite discordar ou concordar com tudo. Você não precisa concordar com tudo nem precisa de discordar daquilo que vai ser exposto para você na leitura da obra. Contudo, esse exercício de discordar ou concordar, você pode fazer ao fim, ao término da obra, quando você for fazer suas próprias deduções, quando você for fazer sua própria análise do que você achou da obra, o que você concorda ou não. Mas, no primeiro momento, você tem que ter essa disposição de abertura. Ok? A nona dica que eu trago para vocês sobre a leitura e o estudo em estágio inicial de obras de filosofia que é o seguinte, você tem que buscar entender o contexto em que a obra foi escrita e identificar os seus problemas centrais. Isso é importantíssimo. Toda obra é escrita em algum lugar no tempo e em algum momento no espaço. Então, algum lugar no espaço e algum momento no tempo, melhor dizendo, corrigindo. em algum lugar do tempo, em algum lugar no espaço, em algum momento do tempo. Portanto, ela é datada historicamente. Ela pode até ser uma obra pré-monitória, ela pode ser uma obra futurista, vanguardista, trazer questões que ainda não eram daquela época. mas você vai ter que ter em mente que esse autor escreveu em algum momento da história e que ele estava situado em algum contexto também social, em algum contexto histórico. Para isso, nessas obras, para buscar entender o contexto, a partir daquela visão do pensador, ele vai lhe trazer argumentos que vão ser trabalhados em forma de premissas e no final ele deve chegar a uma conclusão. Portanto, ele vai trabalhar com uma tese, muitas vezes com uma tese central. Pois bem, amigos e amigas, a minha décima dica nesse vídeo é a seguinte, busque assuntos que lhes interesse. Se você é um leitor em estágio inicial, um amante da filosofia ou alguém que tem alguma perspectiva em relação à filosofia, quer aprender, quer ler, você tem que começar com textos não só mais simples ou menos complexos, mais fáceis de compreensão, mas também você tem que buscar temas que lhe agradem, temas que tenham algo a ver com você ou que você já tenha curiosidade sobre eles. É bem melhor você ler algo que lhe agrada ou melhor ainda, algo que lhe chama atenção, que lhe move, que lhe desperta um questionamento, algo que você gostaria de ouvir alguém falar com mais profundidade sobre do que você escolher um tema que não só lhe é muito distante e muito complexo, como você não gosta do tema ou você não tem nenhum tipo de atrativo por aquele tema. Então, a décima dica que eu deixo é essa, leia temas de seu interesse em obra de autores que sobre ele escreveram. A décima primeira dica, a dica de número 11 é a seguinte e eu acho importantíssima, tome notas, faça anotações. Você vai ler primeiramente e aí você pode adotar qualquer estilo de leitura que for mais natural para você. Cada pessoa lê de um jeito, mas de alguma forma é importante que você quando encontrar no texto algo que lhe chame atenção, uma frase, uma parte do texto que lhe tocou, que lhe abriu um questionamento ou que fez com que você compreendesse algo que antes não tinha tão claro, faça a citação direta. Coloque lá entre aspas, diga qual é a página que você leu, qual é o autor, qual é a obra, em que página se encontra aquele pensamento e você coloca lá entre aspas e faça aquela anotação, tire aquele excerto, aquela parte da obra que lhe despertou o interesse ou que lhe trouxe um esclarecimento para uma dúvida e que lhe tocou de alguma forma filosoficamente e tome nota, tome nota, coloque lá numa agenda ou no seu computador ou num caderninho, enfim, naquilo que você achar melhor. E depois até você pode tomar notas pessoais, fazer anotações em cima daquilo que você leu ou de determinado trecho que lhe chamou atenção que você merece ou acha que merece destaque. Notas pessoais, a impressão que você teve, um comentário, não interessa se esse comentário tem um fundamento para as outras pessoas, não interessa, ele é seu, é uma nota íntima. Então você faz aquilo porque num primeiro momento não vai ser para ninguém ler, vai ser para você mesmo e talvez num futuro você possa repensar sobre aquilo que escreveu e possa com mais maturidade saber de fato se você tinha entendido ou não a obra, se você já tinha aquelas luzes da filosofia já tinham de fato tocado você ou se ainda era apenas uma impressão muito superficial. E a minha décima segunda e última dica neste vídeo é a seguinte, não tenha medo de abandonar uma leitura filosófica, a leitura de um livro, de uma obra que você resolveu conhecer caso você não esteja progredir, caso você não consiga ir em frente, encontre um obstáculo intransponível, talvez você não esteja preparado intelectualmente, não tenha bagagem intelectual, bagagem de leitura, experiência como leitor para dar conta da complexidade ou da densidade de determinados textos. Portanto, não tenha medo nem ache que isso é um problema. Certas obras não foram feitas para que nós as leíamos em determinadas etapas de nossa vida, muito possivelmente num futuro com um outro olhar, com uma visão mais enriquecida e até com mais conhecimento, com mais bagagem da própria filosofia, você possa voltar até aquela obra e lê-la com outros olhos e compreender muito mais coisa que antes, por não dispor das ferramentas necessárias para o conhecimento, você não tinha condição de fazer. Isso não diminui em nada a sua busca e você vai continuar com certeza avançando, mas apenas esqueça lá na sua estante aquela obra, guarde ela para um outro momento e com certeza quando você tiver mais maturidade vai conseguir talvez até compreender que ela não era tão difícil quanto você pensava, você simplesmente não tinha o manancial teórico e de conteúdo necessário para fazer as ligações, as interconexões, as referências necessárias para a compreensão daquela obra. Continuem conosco, sigam as nossas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal, se tiverem alguma dúvida, por favor, tenho todo prazer em comentar com você e deixem aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, sobre as dicas, se você tem também alguma dica para a leitura de textos filosóficos, se você indica mais algum tipo de abordagem e comentários a respeito desse, sugestões para futuros vídeos que nós possamos trazer aqui no nosso canal. Obrigado, até uma próxima ocasião, fiquem com Deus, tchau! 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 Tchau!